Eu pensei que um dia me deixei, eu me deixei, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser, meu pecado devastou o meu viver Fui embora de salvar e dar o que me ver, dá-me parte que me cabe da herança Fui pro mundo, já sei tudo, e restou só o pecado, hoje eu sei que nada é meu, sou velho Pai Sou velho Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida Sou velho Pai, sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor